O aparecimento de animais silvestres em áreas residenciais traz experiências ruins como o retorno aos tempos pré-históricos. O homem deve andar segurando uma bengala caso os perus selvagens ataquem. Eles fazem da saída de casa uma obsessão para os indígenas. Afinal, como é que uma espécie que há pouco tempo estava à beira da extinção em todo o continente se tornou tão difundida? Assista ao vídeo de hoje para aprender e ver como os agricultores americanos lidam com dezenas de milhares de perus selvagens. O peru selvagem é uma espécie americana icônica que sustenta os nativos americanos há séculos. Durante muitos períodos de recessão e recuperação, a população de perus regressou em números esmagadores e afectou gravemente a vida humana. Atualmente, estima-se que existam quase 6 milhões de perus selvagens encontrados na América do Norte. Moradores dos arredores de Maui, no Havaí, acreditam que os ferimentos encontrados em animais de estimação e outros animais em sua área foram causados por perus selvagens. Os perus selvagens podem ser encontrados nas fazendas o ano todo, especialmente durante a estação de crescimento. Eles não têm como alvo direto as plantas, mas em vez disso, causam danos involuntariamente quando arranham o solo em busca de alimento, como os insetos. Os perus selvagens recém-nascidos crescem rapidamente e deixam o ninho 12 a 24 horas após a eclosão. Neste momento, estão vulneráveis à predação por javalis, linces e aves de rapina. A taxa de mortalidade de pintinhos é maior nos primeiros 14 dias de vida. Isso reduz significativamente após meio ano, quando eles crescem mais perto do tamanho adulto. Durante esse período, a galinha tentará esconder os filhotes em uma densa camada de penas para evitar a detecção e limitar a morte. Os perus selvagens muitas vezes se tornam agressivos durante a época de reprodução, às vezes até atacando e agindo agressivamente com os humanos. Em algumas áreas, é ilegal alimentar perus selvagens, porque quando estão familiarizados com os humanos, eles podem considerá-los como semelhantes e participar da dura competição de classificação do rebanho. Isso significa que os humanos serão mais fáceis de atacar. Esse comportamento é mais comum no outono, quando os perus selvagens jovens começam a competir com os perus selvagens adultos do rebanho. Os perus costumam empoleirar-se nas árvores, passando a noite no chão. Não é incomum que os pássaros tenham uma árvore de poleiro favorita para onde retornam noite após noite. À medida que as populações urbanas e suburbanas de perus selvagens crescem, também aumentam os conflitos entre os humanos e eles. Certamente você encontrará perus selvagens vagando pela estrada com frequência, e isso não só afeta o meio ambiente, mas também cria muitas situações de trânsito perigosas. Esse comportamento distrai o motorista, causa atrasos e também é causa de colisões indesejadas. Além disso, a busca incessante por alimento pode destruir jardins e gramados. Se você vir imagens de perus selvagens bicando um carro, eles estão confundindo seu reflexo com um predador. Vamos descobrir as razões por trás da invasão dos perus selvagens. Algumas informações sugerem que esta invasão pode resultar de overbreeding. Em cada época de reprodução, eles costumam botar de 10 a 15 ovos por ninhada. Isto leva a um grande número de perus fêmeas, aumentando o risco de invasão e afetando o equilíbrio ecológico da área. Para espécies que podem voar como perus selvagens, as cercas não podem impedir que sejam destruídas. É claro que os agricultores não permitem que esta situação continue. Eles escolhem caçá-los. A captura de rede é feita, mas leva muito tempo. A curto prazo, a caça é a medida de controlo mais eficaz. Os caçadores podem rastrear facilmente os rastros deixados pelos perus selvagens na terra. Essas pegadas ajudam a encurtar o processo de pesquisa. No inverno, quando cai a neve, as coisas ficam mais fáceis para os caçadores. No entanto, a perturbação dos perus selvagens não é menor. Em Illinois, os perus selvagens podem ser caçados durante duas temporadas, uma no outono e outra na primavera. Eles podem ser caçados com armas ou equipamento de tiro com arco apropriado, mas os regulamentos locais podem limitar o uso destas ferramentas em ambientes urbanos e suburbanos para evitar o perigo. Esses perus falsos agem para atrair perus selvagens reais para a área. A única coisa que resta é esperar, mirar com precisão no alvo e derrubá-lo com um tiro. Curiosamente, este método é bastante eficaz e é usado por muitos caçadores. Até serem baleados e caírem, os perus selvagens não têm ideia de que esse amigo atraente é apenas um acessório de caça. O silêncio é a chave para uma caçada bem-sucedida. Os caçadores são tão cuidadosos que preparam roupas quase verdes para se camuflar. Quando o alvo aparece, o momento do tiro é cuidadosamente escolhido para garantir o sucesso. O eco do som dos tiros, no momento em que um peru selvagem foi abatido, marcou a resistência dos agricultores à vida selvagem e invasora. A temporada de caça ao peru selvagem na primavera nos Esserrais vai do final de abril ao final de maio. Alguns agricultores não conseguem se concentrar na caça porque todos estão muito ocupados com o cultivo. É por isso que acontecem sessões de caça matinais como essa. A invasão de perus selvagens ao longo de muitas décadas teve um enorme impacto na cultura e na vida das pessoas. Em vez de viver e trabalhar como habitualmente, tem agora de lidar com o problema dos perus selvagens invasores. Até as crianças experimentam e treinam a caça desde muito cedo. Através desta atividade, a próxima geração estará mais consciente da questão da prevenção e proteção da vida selvagem no ambiente. No entanto, a caça excessiva também tem o potencial de empurrá-los novamente para a beira da extinção. Portanto, todas as atividades de caça devem ser licenciadas pelo gestor da área. Cozinhar perus selvagens depois de uma caçada é uma ótima maneira de aproveitar as recompensas de uma boa caçada. Você já comeu carne de peru selvagem? Se sim, deixe um comentário abaixo e compartilhe sua opinião sobre o sabor. A carne de peru selvagem é uma fonte de proteínas e gorduras saudáveis, ricas em vitaminas e minerais. Este é um prato maravilhoso de uma experiência de caça dramática combinada com sabores frescos e únicos. Caçar e cozinhar perus selvagens não é apenas uma atividade divertida, mas também uma parte importante da cultura culinária americana. Além disso, a caça desempenha um papel importante na gestão das populações de perus selvagens. Isto ajuda a minimizar os impactos negativos na agricultura e nas comunidades, mantendo o equilíbrio do ecossistema. Os cavalos selvagens são animais poderosos e símbolos do oeste americano. Eles vagam pelo terreno aberto e correm livremente. Até que um dia, cavalos selvagens foram obrigados a fugir para salvar suas vidas. Foi quando os fazendeiros e o governo do Zewaio usaram helicópteros para lidar com a invasão de milhões de cavalos selvagens. Desde a década de 1970, as populações de cavalos selvagens aumentaram muito além do equilíbrio no ecossistema do oeste americano. Como resultado, a vida selvagem e as plantas nativas são forçadas a competir com populações invasoras de cavalos selvagens. Esta guerra exacerbou a seca na região. De acordo com o Bureau of Land Management do Sessiwariwa, existem cerca de 95 mil cavalos selvagens em terras públicas nos Estados Unidos, metade dos quais estão em Nevada. Mas, na realidade, existem cerca de 300 mil cavalos circulando livremente por várias jurisdições do país, inclusive em terras tribais. Isso é mais de três vezes o número de cavalos que o governo federal considera sustentáveis, para um ecossistema saudável. A maioria dos cavalos selvagens estimados nos Estados Unidos vive em grandes extensões de terras controladas pelo governo no oeste americano. Embora a terra pareça ilimitada, o Bureau of Land Management afirma que os recursos aqui permitem apenas a sobrevivência de um certo número de animais. Os cavalos não são os únicos animais da região. Outros bovinos também precisam compartilhar o ambiente de vida. Para maximizar as terras públicas disponíveis para pastoreio de gado, decidiram localizar milhares de cavalos selvagens e apreendê-los todos os anos, criando um ciclo vicioso. Arrebanhar e aprisionar milhares de cavalos selvagens todos os anos faz com que as populações de cavalos selvagens diminuam até quase a extinção. No entanto, os cientistas descobriram que o ajuntamento fez com que a população de cavalos selvagens se reproduzisse a uma taxa mais elevada do que o normal. Este é um fenômeno denominado reprodução compensatória. Por outras palavras, os agricultores e o governo dos esciestais continuam a criar o problema de que eles próprios se queixam. Antes de os cavalos selvagens pisarem aqui, o gado desfrutava confortavelmente do espaço tranquilo. Quando cavalos selvagens chegam a qualquer pastagem, o que deixam para trás é uma terra desolada. O aparecimento de cavalos selvagens fez com que o gado ficasse sem comida. Fazendeiros em Nevada tentaram injetar pílulas anticoncepcionais em fêmeas de cavalos selvagens, na esperança de que isso as impedisse de se reproduzir. Os dispositivos anticoncepcionais e dardos que eles usam custam cerca de 30 raios por cavalo selvagem, muito mais barato do que mantê-los trancados. Cavalos selvagens precisam de novos métodos anticoncepcionais todos os anos. O orçamento dos programas de prevenção de cavalos selvagens disparou, de US$ 19,8 milhões em 2001 para US$ 118 milhões em 2023. Todos os anos, o governo continua a injetar milhões num ciclo interminável de captura e abate. Mas foi ineficaz. Durante quase cinco décadas, o Bureau of Land Management utilizou helicópteros para capturar cavalos selvagens, colocá-los em armadilhas e armazená-los em centros de detenção. O programa de apoio à captura de cavalos selvagens está trazendo comodidade à pecuária em todos os aspectos. Desde fazendas que criam mais gado em terras públicas quando os cavalos selvagens são eliminados, até caçadores que ganham milhões com a captura de cavalos selvagens, até empresas que mantêm cavalos selvagens em estábulos por milhões de dólares todos os anos. O terreno onde estes cavalos habitam não é adequado para circular ou escalar cordas. Digamos que os cowboys consigam chegar perto o suficiente para amarrá-los. Depois que a corda é enrolada no pescoço do cavalo e ele tenta correr, é comum que o pescoço se quebre. Você já viu um helicóptero sobrevoando? Mesmo à distância, o trovão constante das hélices evoca um medo primitivo. Os cavalos selvagens seriam dominados pelo poder brutal da máquina enquanto fortes rajadas de vento e barulho enchiam o ar. Esta técnica envolve abordar cavalos selvagens de maneira cuidadosamente medida e ameaçadora. O fazendeiro estimulará rebanhos vizinhos de cavalos selvagens a formar um rebanho maior para capturar de uma só vez. Com a pressão direcional de seu comportamento natural de fuga, grupos de cavalos selvagens serão guiados por helicópteros para armadilhas. Os cavalos selvagens estão aterrorizados. Os cavalos são predadores que fogem de ameaças predatórias. Eles geralmente não ficam e lutam porque suas defesas se limitam a chutar ou morder. Em vez disso, a reação deles é fugir imediatamente e manter distância da ameaça. Claro, não há caça. Mas se você não tomar cuidado, ainda assim ocorrerão vítimas. Durante cada rodeio, viajar longas distâncias em velocidades mais rápidas do que caminhar e ocasionalmente galopar pode ser difícil para potros, éguas grávidas, bem como para cavalos mais velhos ou deficientes. Os membros podem ser separados dos rebanhos de cavalos selvagens e deixados para trás. Cavalos selvagens agitados e correndo rapidamente para pequenas armadilhas também podem causar ferimentos. Prender de helicóptero é a melhor forma, mas não se pode negar que é também a forma mais cruel. Mas os pecuaristas e o governo do Ziu e Ziu ainda tem de fazer isso. Existem milhões de hectares aqui, mas nem todo o Acre produz forragem para cavalos selvagens. Como qualquer espécie selvagem, os humanos devem administrá-los para evitar que fiquem superpovoados e doentes. Após as incursões, o Departamento de Gestão de Terras transportou cavalos selvagens para um centro de detenção de curta duração. Se licenciadas pelo Estado, essas instalações renderão aos operadores cerca de o céu 20 mil rales por dia, o equivalente aos 7,3 milhões anuais para manter cavalos selvagens. Apesar destes custos exorbitantes, o governo ainda está a trabalhar para garantir mais lodaçais privados. Cavalos selvagens que são residentes de longo prazo em confinamento de curto prazo, envelhecerão e morrerão em seus estábulos. Alguns cavalos selvagens são vendidos ou transferidos para pastagens privadas de longa duração. Mais de 60 mil cavalos selvagens estão atualmente armazenados em instalações de reprodução em cativeiro de longo prazo em todo o país. Embora o ataque médio de helicóptero custe entre os L-800 e os 1.000 mil rales por cavalo selvagem, a isca é mais barata, cerca de metade do custo. Independentemente do método, porém, a remoção de cavalos selvagens para o governo federal é um negócio lucrativo, gerando grandes lucros para alguns criadores de gado em Utah, Nevada, Arizona e Oregon. O cavalo selvagem flutua no ar. Não é algo que você vê com muita frequência em sua vida. Eles não apenas prendem cavalos selvagens, mas também usam helicópteros para resgatá-los. Além disso, o uso de helicópteros para manejar o gado é um método popular na Austrália, especialmente em grandes fazendas de gado. Esta é uma forma eficaz de movimentar e monitorar o gado em grandes áreas. Os helicópteros fornecem uma visão panorâmica, permitindo que os agricultores monitorem a saúde e o comportamento do gado, verifiquem cercas ou encontrem facilmente gado desaparecido ou ferido. É especialmente fácil controlar animais selvagens que atacam áreas de pastagem como cavalos selvagens. Os cavalos selvagens têm a capacidade de caçar recursos e são surpreendentemente adaptáveis ao seu ambiente. Essa grandiosidade é a razão pela qual eles são um problema. Ao colocar toda a vida selvagem em um único ambiente, os cavalos selvagens ainda têm uma vantagem sobre outras espécies errantes e necessitadas. Embora a invasão de cavalos selvagens nos endosseristas não mostre sinais de diminuição, a curto prazo, o ajuntamento por helicóptero é uma medida eficaz para prevenir o crescimento das populações de cavalos selvagens. Ajude a ganhar tempo, para que os pecuaristas e o governo possam procurar métodos mais adequados.